Há dois meses eu era uma ideia nova. Eu tava em tudo quanto era blog por aí. Milhão de views. De repente me esqueceram. Eu virei papel de parede de e-mail de autoajuda. Calma. Aqui vocês vão se reciclar em fotografia, decoração, design, moda, arte. E vão voltar a ser ideias novas. Mas como? Photoshop. Panamericana. A escola das ideias.